Alô meu povo, vai começar de novo galera, hoje o assunto do canal está daquele naipe porque nesse vídeo vou colocar algo que eu nunca coloquei em matéria nenhuma aqui no canal fique ligado, durante esse vídeo eu vou colocar algo aqui que vocês vão se assustarem vocês vão ficarem perplexos, digamos assim, diante do que eu vou colocar aqui veja bem, de certos tempos para cá começaram a chamar o Eduardo Costa de rei aí alguém já pode falar assim, ah Fábio, mas isso é elogio de fã, mas peraí, fã, elogio de fã, peraí fã são feitos de que? fãs são feitos de pessoas, seres humanos que tem ouvido, que tem gosto e que deram o título a um cantor de rei, um cantor sertanejo porque é mais do que comum os fãs falarem assim, ah o Eduardo Costa é um bom cantor, o Eduardo Costa canta demais mas quando se fala que o cara é um rei, aí gera uma interrogação, né, peraí já não estão falando que ele é um bom cantor apenas, estão falando que ele é o rei mas, ah, mas isso foi o povo que falou, mas peraí e aí é que está o interessante, é quando o título vem do povo eu ouvi uma vez Christian Ralf respondendo uma pergunta quando eles foram entrevistados aí em um outro canal, e perguntaram para Christian Ralf o que eles achavam do pessoal falarem, colocaram o título neles, né, deles terem o título de dupla mais afinada do Brasil o que eles achavam desse título, e o Ralf foi muito categórico, o Ralf disse assim eu fico feliz porque foi o povo que começou a falar isso, né então esse título de Eduardo Costa de rei, é, partiu do público eu venho vindo de uma querência distante mas é aí onde eu quero chegar, e fique ligado, daqui a pouquinho já vou colocar aqui um arsenal, um arsenal aqui para vocês, tá que tem tudo a ver com o que eu estou falando, certo para vocês saberem que esse título veio, foi do povo não foi o Eduardo Costa que bateu no peito e falou, eu sou um rei, tá porque se o Eduardo Costa falasse assim, não, eu consigo fazer melhor do que estão fazendo por aí é, num momento agora eu estou sendo o melhor beleza, porque gente, eu já falei aqui se um pedreiro bate no peito e fala assim não, eu sou o melhor pedreiro aqui da cidade eu já vi muitos falarem isso eu nunca vi isso como um ar de auto se exaltar por exemplo, eu mesmo, eu, Fábio Gomes dentro do que eu faço aqui, eu respeito todos os meus colegas mas eu não tenho inveja de ninguém não então não tenho inveja de ninguém, tá eu não tenho, como diz, não tenho medo de ninguém dentro do que eu faço aqui, eu acho que eu faço legal mas por exemplo, se o Eduardo Costa bateu no peito e falasse assim eu sou o rei, aí seria mais complicado porque eleição, essas coisas, vem do povo, tá e foi o povo que elegeu o Eduardo Costa como rei o meu cavalo corre mais que pensamento ele vem de fãs, mas fãs é povo, fã é gente então veja bem galera, o Eduardo Costa recebeu esse título justamente quando ele estava aí nesse projeto do Eduardo Costa na quarentena e depois que o Eduardo Costa começou a fazer esse projeto aí na quarentena ele ganhou esse título, por quê galera? eu já tinha ouvido muitas pessoas falarem assim ó, o Eduardo Costa é um artista completo então o Eduardo Costa ganhou esse título de rei não é porque apenas ele canta bem porque canta bem, tem muitos por aí também que cantam muito bem apesar que o Eduardo Costa canta bem pra caramba mas não foi o caso disso, é porque além de cantar muito bem ele toca pra caramba, produz, compõe ou seja, ele tem um leque de talento de coisas que ele faz em volta da carreira dele mas o Eduardo Costa, além dele tocar pra caramba todos os instrumentos, violão, guitarra, contrabaixo, produz, sabe enfim, além de fazer tudo isso e ele não só faz tudo isso, mas como ele aposta nisso ao ponto de colocar na carreira dele colocar na linha de freio da carreira dele porque tem muitos por aí que tocam instrumentos mas não levam pra carreira ele só faz isso às vezes tem alguns por aí que fazem apenas do lazer ali e tal mas não levam pra carreira Eduardo Costa colocou todos esses talentos dele na carreira dele vou colocar pra vocês aqui agora um dos motivos também porque podemos dizer que o Eduardo Costa sim pode ser considerado o rei nessa música que eu vou colocar pra vocês aqui além do Eduardo Costa cantar a música principal ele ainda canta várias outras vozes em perfeita harmonia em perfeita sincronia e além de tudo isso tudo feito a capela e com uma afinação impecável ou seja, não é pra qualquer cantor sertanejo fazer isso eu acho assim que de cantor sertanejo que pegou tudo isso deu a cara, como se diz, acreditou porque tem muitos por aí que tocam mesmo vários instrumentos mas não colocam na carreira vocês estão entendendo? então o Eduardo Costa ele acreditou tanto nele que ele não era apenas um cantor que ele colocou tudo isso na carreira dele ele colocou o Eduardo Costa cantor o Eduardo Costa compositor o Eduardo Costa violonista o Eduardo Costa guitarrista o Eduardo Costa produtor o Eduardo Costa baterista e foi colocando isso pra mim foi o que gerou o título de rei tem muitos cantores sertanejos que você pergunta você toca violão também? toco você toca guitarra? toco você toca teclado? toco você toca piano? toco você toca contrabaixo? toco mas o cara nunca toca isso no estúdio ele nunca toca no palco e tem uns por aí que quando vai tocar o violão no palco ainda toca com o violão desligado só pra fazer cena gente, isso não estou aqui desmerecendo nada porque cada um é cada um agora o Eduardo Costa depois desse projeto quarentena ele ganhou um respeito extra porque antes disso o Brasil já respeitava o Eduardo Costa como um baita de um cantor que ele é um cara que tem um volume de voz extraordinário um cara que tem um timbre de voz marcante um cara de cantor solo que consolidou uma carreira até agora foi o primeiro que consolidou uma carreira de peso mesmo e firmou uma carreira foi o Eduardo Costa um outro talento extra na carreira do Eduardo Costa que muita gente nem percebeu além dele ser um ótimo cantor além dele tocar violão, guitarra, teclado, contrabaixo, bateria produzir pra caramba, compor pra caramba ou seja, está aí explicado porque ele pôs chamando de rap porque o cara realmente é um artista completo mas beleza mas teve algo que algumas pessoas nem observaram que é o seguinte as músicas que o Eduardo Costa sempre fez foram músicas apaixonadas como um bom sertanejo que ele é um sertanejo apaixonado ele fez músicas apaixonadas pra gente ouvir tomando uma bebendo uma e ouvindo o Eduardo Costa mas o cara o cara é o cara de repente o cara pega e faz uma música como aquela música Cuidado uma música com um cunho social uma coisa totalmente fora do que ele vem fazendo então o Eduardo Costa a gente sempre está se surpreendendo com ele o fato é que a qualquer momento a gente pode ser surpreendido com alguma coisa extra do Eduardo Costa só pra frisar aqui sobre a questão do título esse título aí do Eduardo Costa rei isso aí vem do povo porque tem muitos por aí que tem alguns títulos mas foi alguma organização que deu esse título algum sabe algum bem bolado aí que deu o título mas o interessante que eu vou mostrar agora pra vocês aqui que eu falei no começo do vídeo que vocês iam ficarem perplexos é a prova de tudo que eu falei o resumo de tudo que eu falei aqui eu vou mostrar pra vocês aqui um enxame e olha que eu não coloquei aqui nem 10% do que eu vi por aí tá mas eu consegui é vou colocar aqui um pouco de alguns prints algumas coisas aqui que eu consegui aí tá então veja aí se esse título aí veio vem de quem né é a voz do povo é a voz de Deus veja aí quando o peito dói os olhos respondem com uma lágrima rolando quando o peito dói os passos pelas calçadas a gente vai contando quando o peito dói a barreira do ego vai desmoronando quando o peito dói uma moda certa a gente canta chorando quando o peito dói é assim não tem remédio é um modão atrás do outro mas só aumenta meu fédio coro pro bar pra beber pra fugir dessa poça mas faz tudo aquele modão do Eduardo Costa me deu a chance de explicar o quanto eu amo você eu te quero aqui por perto tô de coração aberto tô querendo amar você quando o peito dói os olhos respondem com uma lágrima rolando quando o peito dói os passos pela calçada a gente vai contando quando o peito dói a barreira do ego vai desmoronando quando o peito dói uma moda certa na mesa a gente canta chorando quando o peito dói é assim não tem remédio é um modão atrás do outro isso aumenta mas o meu tédio morro pro bar pra beber pra fugir dessa poça mas faz por aquele modão do Eduardo Costa me deu a chance de explicar que sem você não sei viver eu te quero aqui por perto tô de coração aberto eu tô querendo amar você quando o peito dói fugir dessa poça mas lá escuto aquele modão do Eduardo Costa do Eduardo Costa que no caso sou eu graças a Deus ou glória quando o peito dói os olhos respondem com uma lágrima rolando quando o peito dói os passos pelas calçadas a gente vai contando quando o peito dói a barreira do ego vai desmoronando quando o peito dói uma moda certa a gente canta chorando quando o peito dói quando o peito dói é assim não tem remédio é um modão atrás do outro mas só aumenta meu tédio corro pro bar pra beber pra fugir dessa poça mas faz fruto aquele modão do Eduardo Costa me deu a chance de explicar o quanto eu amo você eu te quero aqui por perto tô de coração aberto tô querendo amar você quando o peito dói os olhos respondem com uma lágrima rolando quando o peito dói os passos pela calçada a gente vai contando quando o peito dói a barreira do ego vai desmoronando quando o peito dói uma moda certa a gente canta chorando quando o peito dói é assim não tem remédio é um modão atrás do outro isso aumenta mais o meu tédio corro pro bar pra beber pra fugir dessa poça mas faz fruto aquele modão do Eduardo Costa me deu a chance se te explicar que sem você não sei viver eu te quero aqui por perto tô de coração aberto eu tô querendo amar você quando o peito dói quando o peito dói é assim não tem remédio é um modão atrás do outro mas só aumenta meu tédio quando o peito dói